To Prison, 1961 Todas as forças morais civilizadas, em colaboração com o sistema de economia capitalista e aquele da política, excluem firmemente a carne como objetivo, meio ou instrumento da alegria. Sem dizer que o uso da carne sem objetivo, que eu chamo de dança, será o inimigo mais execrável e um tabu para a sociedade produtiva. Isso porque minha dança é uma operação para exibir a esterilidade absoluta contra a sociedade produtiva. Ela partilha um fundo comum com os crimes, com a homossexualidade, com as orgias, com os filhos. Neste sentido, minha dança é baseada em uma luta contra a natureza primitiva. Ela se faz sobre todas as ações autônomas e que contém os crimes, a homossexualidade que se constitui como uma revolta contra a alienação do trabalho humano na sociedade capitalista. É por isso que os criminosos estão presentes na minha dança. O trecho que você leu, eu tinha lido ele esses dias, eu comecei a ler seu trabalho, e eu fiquei em dúvida quando ele fala contra o... não sei se é sociedade ou o mundo primitivo. O que que ele... para mim pareceu contraditório, mas eu acho que eu não entendi o que ele quer dizer contra os primitivos. Essa pergunta é muito gostosa, porque às vezes ela passa batida, né, Cri? Porque quando a gente pensa nessa destruição de um corpo social em direção a um corpo de carne, a gente imediatamente pensa que é... se você foge de uma sociedade, você volta para a natureza. A natureza também é inimiga, nesse lugar do indicado. Porque ela também ordena, ela também tem algumas ordenações. A gente simplesmente ouve o que a natureza prende para nos dizer, nós vamos seguir os nossos instintos mais básicos, e a gente vai comer, dormir, fugir da dor, em direção ao prazer, procriar, 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 procurar o prazer, o prazer e o prazer. É contra essa natureza, é um fio fino de uma navalha, de um corpo de carne, que não está nem nesse lugar de um corpo social e cultural. e aí a gente começa a questionar, é possível? É possível destruir? Somos algo além de um corpo cultural? Eu acho que é interessante que essa busca. É interessante a gente ter um lado. Não se chega ao corpo sem órgãos. Não é por isso que eu não vou lá com uma lima fina, esterritorializar e ver outras possibilidades. Então a natureza também não é, quando a gente fala de direção a esse corpo, carne não é um corpo primitivo, não é um corpo que já tem existido, não é um corpo que a gente deixou lá na pré-história, e que as construções civilizatórias fizeram com que a gente perdesse esse Éden. É uma arma letal que sonha. que é a frase que ele de Cata vai usar. E por isso que está próximo mais do surrealismo. Porque é um lugar do intempestino. É um lugar de um corpo que ainda está por vir. Que não é esta... Está afinado com toda uma força cósmica, mas não se entrega ao fluxo da natureza. É uma dança de vida e morte, mas ninguém se joga em direção à morte. Para morrer mesmo acabou e não dança mais nada. Então é esse lugar, esse fio da navalha, onde a gente está falando de um corpo primordial, talvez. O que realmente é o tanto daquilo que deveria pulsar. E mais do que é um corpo primitivo, ou um corpo primevo. É um corpo muito desconhecido. O que eu acho que é um corpo primordial que é um corpo primordial. E aí